Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando de Megalossauro no Beast of Bermuda novamente. Lembrando que o jogo vai ser lançado agora dia 21 de dezembro, então tente garantir o seu aí na hora que lançar. Olha como é que tá aqui o meu Megalossauro, olha como é que ele é, bonitão, azulão, cor do canal. E vamos tentar procurar aqui algumas carcaças e comidas pra gente, vocês podem ver aqui que eu tô com sede e com fome. Tem um carinha que tá próximo aqui também, vamos ver se a gente acha ele. Mas primeiro deixa eu chegar naquela, naquele laguinho, acho que é um laguinho que tem ali na frente, naquela água, pra gente aí se refrescar né, se hidratar. Vamos lá, vamos seguir pra cá, vou olhar em volta pra ver se tem algum piteiro, alguma coisa no seguindo, ou até algum carnívoro maior. Opa! Oh, tô vendo alguma coisa lá longe. É um carnívoro, eita! Vamos pra cá, depois a gente vai pra lá. Pelo menos ele tá longe, ó, dá pra ver daqui. E eu acho que ele tá vindo na nossa direção. Ih, ei, ei, vamos sair. Parece ser maior que nós. Lembrando que a gente tá como filhotinho aqui, porque a gente tá no modo de ciclo da vida. Então a gente começa como filhote e vai até a fase adulta. Tentando encarar os perigos por aí. E sobreviver. Tá, aqui parece um lugar legal de ficar, mas não tem carcaça, então infelizmente vamos ter que sair daqui. Vamos em direção àquele cara que a gente viu. De repente ele pode ser outro megalossauro, daí ele vai cuidar da gente. É que a gente é pequena, né? Não tem como se defender. Vamos lá então em direção a ele. Tomara que ele seja outro megalossauro, ou se não, algum dinossauro amigável. Ah, é um parasauro, ali tem ele, ó. Olha, era um parasauro. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar. Ih, parece adulto. Mas vamos tentar aqui. Olha ele ali, ó. Ih, ele é maior que nós. Bem maior que nós. Ele tá me ameaçando? Vou ameaçar ele de volta. Ele tá comendo, ó. Ele tá me ameaçando. Eita! Caraca, não, não, não. Ele é bem maior que eu. Ele tá me ameaçando mesmo. Eita! Ah, não. Dá umas mordidas aqui. Pra ele ver que eu sou perigoso. Ele é muito maior que eu, né? Mas é maior. Talvez a gente consiga eliminá-lo. Porque daí vai ter carne pra gente. A gente precisa de carne. Ah, ele é um parasauro adulto. É um problemão. Tá, vamos correr aqui. Deixa eu ver quanto destamina eu tenho. Bastante. Dá pra perseguir ele por longas distâncias. Vamos lá. Ah, volta aqui. Para. O problema é que quando eu corro, vocês podem escutar, ó. Tem um barulhão de passos. Então, nem adianta eu tentar ir na moita, né? Na camufla. Escondidinho que ele vai ouvir. A menos que eu agache se eu ver. Deixa eu ver. Não tentei. Ó, mesmo agachado dá pra ouvir. Então não ia adiantar. É verdade. Vamos tentar pegar ele. Vai beber água e a gente vai. Eita, eita, eita. Ele é muito maior que a gente. Eu achei que ele não era tão grande. Aí eu... Tô girando. Ah, não, 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 não. Nossa, ele quase pegou. Me acertou? Vou morder ele. Tô, tô mordendo a perna. Nossa! Que pisão que ele deu em mim. Vocês viram que ele me acertou, mesmo eu estando numa distância bem grande dele? Quer dizer, não tão grande, mas mesmo assim ele me acertou de longe, né? Pode ver que a range ali do para ainda tem que ser melhorada um pouco. Mas mesmo assim, vamos tentar aqui pegar outro. Agora é de outra cor. É bom que a gente já testa também as skins que tem aqui. Vamos ver. Tá, tem essas aqui ainda. Eu gostei dessas aqui, ó. Opa, tem uma azulona aqui. Deixa eu dar o random até encontrar. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Aí, essa aqui eu achei legalzinha. Bonitinha até. Vamos lá, então. Agora é nova vida. Novo ciclo. Não deu muito certo a nossa caçada. Então vamos tentar procurar outro alimento aqui. Outra fonte pra gente. Já usar o C aqui, né? Pra gente sentir algum cheiro de comida ou se não de água mesmo. Aqui na frente, ó. Deve ter um laguinho. Hum, tem uma caverna ali, ó. Opa, vamos dar uma olhada nessa caverna. Ó, é uma caverna mesmo. Vamos entrar. Vamos lá. Será que tem alguma coisa aqui dentro, tipo... Eita, ficou escurão. Eita, muito escuro. Mas vamos seguir. Será que tem algum caminho pra cá? Ou será que é sem saída? Eu já tô sem estamina. Tá, pelo que parece, tem vários caminhos aqui que a gente pode seguir. Mas eu tô com medo da gente seguir algum deles e se perder. Então eu vou fazer assim, ó. Opa, aqui parece que tem alguma coisa. Vocês viram que piscou? Parece que tá meio bugado. Vamos adentrar aqui pra ver se a gente consegue encontrar. Se não, a gente volta. Se não tiver saída, a gente volta e só vai pela... Pela direita aqui, ó. Que a gente estiver voltando. Olha o que eu encontrei! Caraca, o mundo perdido aqui. Olha o louco! Olha isso! Caraca, que lugar! Será que dá pra minerar isso aí se tiver humano no jogo no futuro? Eu acho que não vai ter, na verdade. Mas olha que legal! Parece meio futurista. Esses cristais aí, muito bonito. É meio que uma... Um vale dentro de uma caverna. Ou se não, uma floresta dentro de uma caverna, né? Pode ser também. Olha que legal! Eita, tem um... Tem um traco verde ali em cima que tá dando luz. Ô, diminuiu! Caraca! O que tá acontecendo aqui? Que lugar é esse? Tá, vamos continuar a nossa exploração. Aqui de cima já dá pra ver melhor. Olha como é que é o tamanho do lugar. Olha que legal! Não parece tão grande assim, mas dá pra abrigar alguns dinossauros. E até ali embaixo tem água. Eu acho que tem água ali. Ó, aqui vai ser... Tipo, de repente até dá pra fazer uma família de dinossauros aí, alguma coisa, uma migração de manadas até esse lugar. Seria tipo um vale secreto, né? Muito legal! Olha que bonito! Bom, vamos continuar a nossa exploração, então. Eu também já tô ficando com sede, mas eu vou apostar que tem algum lago aqui em cima. Se não tiver, já era pra gente, mas a gente pode tentar arriscar dessa vez. Talvez eu esteja chegando perto da superfície e aí lá em cima de repente a gente encontra o lago. Senão eu volto e bebo água ali mesmo. Mas tá quase descendo ali tudo, ó. Vamos acelerar aqui então. Vamos correr! Dois mil anos depois. Aí, consegui sair aqui. Finalmente, depois de uma longa caminhada. Eu já estou com sede. Caraca, olha. Tem uma ponte humana aqui. E tá de dia ainda, então é uma coisa boa. Ó, consegui a minha aposta, deu certo. Tinha mesmo um laguinho aqui. Na verdade é um rio. Tem até uma cachoeira. Olha que legal esse ambiente. Olha, é muito bonito. Vamos fazer a volta aqui e já descer pra tomar água porque já tá no limite. Vamos correr. Deixa eu ver se eu vejo algum piteiro, alguma coisa aqui no céu. Não, beleza. Nenhum carnívoro também. Nenhum herbívoro. Tá, utilizei o fire aqui. Não senti nada. Vamos descer correndo. Eita! Volta rápido, o Megalossauro. Aí, ó. Perfeito. Cheguei. Vamos tomar água agora. Aí, saciando a nossa sede. Perfeito. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Grande abraço a todos vocês. Esse episódio foi legal até. A gente conseguiu encontrar um parasauro, só que a gente... Só que deu feio na nossa caçada. A gente também conseguiu encontrar um vale perdido dentro da caverna. muito interessante pra poder fazer alguma família, alguma migração ou até morar lá mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Então, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E também, não se esqueça de me seguir no Twitter. A gente tem no Twitter que eu criei há pouco tempo. Então, é só vocês seguirem aí. E caso quiserem saber de alguma novidade ou também de sorteio, é só vocês entrarem lá e ficarem observando as minhas postagens. Tá bom? Então, até mais. E tchau, galera. Fui! Não se esqueça de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Beast of Bermuda. Até mais! E tchau, galera.